Estamos aqui no túmulo de Araraca, veja aqui o número de velas que a pessoa acende, alguns acreditam que ele é milagroso, ele, qual é o nascimento dele aí? Ele morreu com 26 anos, ele nasceu no dia 5 de 1901 e foi morto no dia 13 de 6 de 27, 26 anos ele morreu, morreu com 26 anos e está com 90 anos, o senhor vem muito aqui, todo ano vem aqui? Às vezes eu passo aqui, às vezes eu passo aqui, né? Era o maior estúdio dele, que hoje está mais pequeno, diminuído, tampava muita passagem aqui. Beleza, menina uma coisa, dizem que ele é milagroelho, o senhor acredita nisso? Muita gente não. O senhor acredita? É coisa que não. É isso. Não acredito nisso. Mas muita gente vem aqui acende vela, né, para ele? Se eu acreditasse, eu ia pedir mais coisa vela aí. Tem mais vegetado, mais vela. Hoje até que ainda tem pouca vela. Ainda que faz de noite. Antigamente, o que ele era mais vela. E aí é de outro penhaceiro. Ali? Ali é quem? O asa branca. Sim, aqui na frente? É esse senhor de chapéu. Esse aqui? É, o asa branca. Sim, o asa branca mesmo. É, o asa branca. A companhia dele. O asa branca é em 1900 e... Ele nasceu no dia 10 de janeiro de 1902 E faleceu no dia 2 de 11 de 81. Viu um bocado de tempo, viu? Viu. E viveu 79 anos. É. Tá certo. O asa branca também é do bando do cangastro e do Lampião, não é? É, tá. Ok, então tá aí, gente. Aqui é o túmulo do Jararaca. Logo atrás tem o do asa branca. E as pessoas veneram muito, olha. Monto de vela. Segundo o pessoal aqui, quando é de... A tarde tá cheio. Cheio de vela por todo canto. Sai. Sai. Mais. Toaquele mundo sabe o que faz. Vem na cruz, levando o senhor a tribula... A CIDADE NO BRASIL